Fala galera, aqui eu acelerei a luta só pra vocês verem que... O Rookie ele não ativa muito dano quando ele tá perto dessa aura do Mephisto, então é um excelente campeão pra fazer essa linha do Ato 5, eu praticamente consigo solar a luta utilizando só o Rookie. Vocês podem ver que até dei uma vacilada, consegui dar um bloqueio de churro, então as almas dele não ia conseguir recuperar. Com a distância, já que ele ganhou dano. Um detalhe muito importante, eu ativei aquele item que me deixa levar um especial 3 e perco menos dano com o especial. Que as vezes você começa a luta, ele ativa aquele bônus de ganho de poder, ele ativa o E3 pra 5 contra a gente. Ali vem uma vacilada. Assim, vou tentar tirar o máximo de dano que eu consegui com o Star Lord. Aproveitar que ele não tá ativando... Ele regenera muito também. As vezes também vai dar um E3, um E2, quer dizer. E ele acaba esquivando do seu ataque. Essa luta, eu nem sabia que ia demorar tanto. Como que o Subionte Supremo, ele ativa aquele escudo, ele também consegue anular a churro. Ele consegue dar palmar. Ele escana esse bloco de ganho de poder, ganho de cura. Ele só não consegue anular essa esquiva dele. Como o Tron também não sangra, não adianta muito. E aí, quando ele tá conseguindo, fica mais tranquilo. Se ele pegar e conseguir carregar um E3, eu consigo aguentar bem. e aí? Claro que eu não consigo anular esse ganho de poder dele. E aí? Ele aguenta muito bem. apancado ativo de novo 5 a partir de novo só esse especial 3 a 23 golpes e aí comecei a jogar mais um dos 5 1 por cento assim tenta tirar o máximo de cada vez é possível até parece quando a gente está com um por cento a gente parece que fica mais forte a domino eu entrei na luta e eu estava meio distraído começou a luta já teve 3 hits e ia cair ó o que eu sabia que o corre-se ia ter uma vantagem muito boa mas aqui estava com bastante vida ainda O cara é que ele ia esquivar dos meus ataques. Olha, eu estava com 1% de vida. De novo. Eu consegui forçar 1, consegui forçar. Só tenho um especial só para conseguir finalizar ele. E essa foi a premiação. No outro vídeo eu vou fazer a abertura desses prêmios. O vídeo também ficou longo, então... As lutas ficaram demoradas. Se não tivesse acelerado ia ficar muito demorado. Os prêmios eram bem interessantes.